Fala galera, beleza? No vídeo de hoje vamos fazer um review sobre escova elétrica da Xiaomi, DRB, uma das subsidiárias da Xiaomi. Então antes de começar o vídeo não esqueça daquele like e inscreva-se no canal. Será que essa escova é tudo isso mesmo? Então é isso que vamos conferir neste review. Então começando o nosso review, link de compra estará na descrição. Então vamos falar sobre a construção da escova. Temos aqui essa linda escova. Bom, a minha crítica já começando aqui vai ser micro USB. Hoje em dia o padrão é tudo USB-C, ela vem com micro USB. Ao menos já acompanha na sua caixa, né? Também tem a proteção IPX7, ou seja, você pode molhar a escova toda, né? Tem que ser, é uma escova de dente, você vai enfiar na água, na boca, enfim. E ela também acompanha refil. Isso aqui é um ponto que você tem que estar atento, que eu olhei lá no AliExpress, estava em torno ali dos R$40,00. Lembrando que o link está lá na descrição do vídeo, o link da escova e consequentemente o refil. E por ser um produto Xiaomi, peça de reposição você precisa, você vai ali no AliExpress, tem vários refils também. E agora as suas pontas, 0.1 milímetros. Ela promete entrar ali naquele vão ali do seu dente ali e fazer aquela limpeza. Aí é bonitona aí. E também ruído, 60 decibéis. Não é algo extremamente alto. É um som bem de boa. Quanto a sua bateria, é um ponto excelente. Bom, 30 dias de bateria. É isso mesmo. E carrega em 4 horas. Mais do que justo, né? Para uma escova que demora 30 dias. Até porque não tem de onde consumir muita energia, né? E ela também tem vários modos. Está até detalhada aqui, Smart Timing, que a gente fala, 2 minutos é o tempo da sua escovação total. Cada dente ali tem que ser 30 segundos ali por área. Tem detalhada inclusive lá no AliExpress. E tem vários modos aqui. O modo Clean, que é o modo poderoso na remoção da placa dental, né? E tem o modo Soft, dentes limpos e gengiva. E também tem o modo Branco, eficaz no clareamento dos dentes. Você vê que a vibração também é diferente, ó. 0.1 milímetros. E é bem legal, assim, na prática, ela realmente limpa o dente e ela se diferencia porque é uma lavagem mais correta dos seus dentes. Então você consegue limpar lá no fundo, lá no fundo mesmo ali dos seus dentes, aqueles vãos que a escova manual, ela não atinge. A escova elétrica, ela atinge. Então é um ponto bem legal, assim, da escova elétrica. Inclusive, eu recomendo vocês verem um vídeo, assim, para que serve a escova elétrica? Ela corrige muitos, assim, defeitos de uma lavagem manual, por exemplo. Às vezes você tá com pressa ali, você não escova direito. Agora, com essa escova, não tem desculpa. Ela realmente escova certa. Tem esses modos. Então, assim, é uma escova simples, mas é uma escova funcional. Então, assim, a minha conclusão a respeito dela é não ter USB-C. Às vezes eu estou sendo chato, mas ao menos você acompanha na sua caixa. E ela também poderia ter um aplicativo assim, para contar os segundos, porque é 30 segundos, assim, por área que você está escovando o dente. Inclusive, tem que ser num ângulo de 45 graus. Esse aqui é o seu dente. De cima, você vai fazer isso aqui, ó. Tá entendendo? Você não vai deixar ele assim. Vai deixar ele assim, nem assim, entendeu? É assim. Então, é um ponto que você tem que estar ligeiro. Eu acho que ela tinha que contar os segundos, né? Mas ela para. Tipo, tá 30 segundos aqui, ó. Tá aqui, né? Ela vai dar uma parada. Nessa parada, você sabe que é 30 segundos, né? Mas você liga o conômetro ali do seu celular, se você quiser. Enfim, é uma opção. E os pontos positivos que eu gostei nela, além do seu custo-benefício, ela acompanha refil. Inclusive, peça de reposição, se você precisa, tem no ali também. Ela limpa bem. Como eu já disse, em áreas bem profundas ali, você consegue limpar com ela. Coisa que a escova manual não é tão interessante assim. É uma escova simples, mas é eficaz. Ela cumpre o que promete. Inclusive, a duração da sua bateria é muito boa. Quando ela chegou, eu fiquei usando 15 dias com a bateria que vem nela. É bateria para 30 dias. Escovando de manhã e à noite. Então, basicamente, este aqui é o meu review dessa escova. É um produto que está aprovado por mim. Beleza, galera? Então, quem gostou do vídeo, o link de compra estará na descrição do vídeo. Se gostaram do vídeo, deixe o like, inscreva-se no canal e até o nosso próximo vídeo.